Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica especial pra você que é um criador de conteúdo no YouTube, o famoso YouTuber. E eu sei que muita gente que tem um canal, principalmente no começo, que não consegue ter uma renda legal com o canal ou não consegue ter renda alguma, tem vontade de ter os equipamentos, como por exemplo um microfone bacana, uma iluminação legal ou uma câmera profissional, uma câmera com uma lente que proporcione uma imagem de qualidade pra você fazer um vlog, pra você fazer um vídeo te filmando, te gravando, enfim. Então existe esse site aqui que é o FameBitch, pra você que não conhece, eu vou deixar o link na descrição. E é um site que era totalmente independente até uns meses atrás. E se eu não me engano, há dois meses atrás o Google comprou esse site. É um site que trabalha diretamente com YouTubers, eles também trabalham com outros criadores de conteúdo, criadores de conteúdo no Facebook, no Instagram, no... como é que é a única plataforma de... Ah, esqueci o nome, mas é uma plataforma que é tipo blogs e tal. Enfim, são várias plataformas que esse site trabalha, o principal mesmo é com YouTubers. Enfim, então como é que funciona? Você entra aqui, cria um cadastro, e aí você vai poder ganhar prêmios e também ganhar dinheiro com anúncios. O foco desse vídeo não é a questão aqui dos anúncios, e sim nos prêmios. Você vai vir aqui em Rewards, e aqui em Rewards você pode pegar alguns prêmios. Como é que você acumula pontos pra pegar esses prêmios? Você tem que fazer o seguinte, conseguir anunciantes e também convidar amigos para a plataforma. Então cada anunciante que você consegue pro seu canal, você ganha uma quantidade de pontos, tá? E não é tão difícil, é só você enviar proposta pra alguns anunciantes, um ou outro vai ter interesse, vai fechar com você, você ganha dinheiro e ganha pontos. E convidando amigos também você ganha pontos. Depois você pega esses pontos e troca por itens, tá bom? Troca pelo item que você quiser. Talvez seja um pouco complicado de entender como a plataforma funciona, mas na verdade é bem tranquilo mesmo, tá? Basicamente são essas duas formas. Anunciantes e aqui os prêmios, convidando amigos e conseguindo anunciantes. Beleza? Então quais prêmios que tem aqui? Tem aqui, ó, microfone lapela, esse suporte aqui pra GoPro ou pra qualquer câmera. Esse microfone aqui que é sensacional, tá? 5 mil pontos, não é muita coisa. Então isso aqui é legal que com poucos pontos você consegue aí um microfone de qualidade. Essa marca aqui é uma marca muito boa, microfone profissional realmente. Muito, muito top. Consegue também iluminação, fone de ouvido profissional. O que mais? Esse fone de ouvido também é profissional, é da Sony. Esse aqui é um HD e tal. Iluminação profissional, tá? Microfone pra estúdio, pra lugar assim que você não precisa colocar um microfone lapela, por exemplo. Você coloca esse microfone aqui, é bem legal. Essa câmera aqui que eu não considero profissional, porém é uma câmera muito boa também. Uma câmera da Nikon. GoPro. Esse gravador aqui é realmente sensacional, o Zoom H4N. Ele é muito, muito profissional mesmo. É um microfone que vale o investimento. Fone de ouvido da Beats, né? O sonho é de muita gente ter um fone desse aqui. Aqui no Brasil custa uma nota, né? Com 25 mil pontos você consegue pegar ele aqui no site. Iluminação, tá? Chroma Key. Aqui também tem o Chroma Key. É um kit que vem na mochila. O que mais? Aqui não carregou as imagens, deu uma bugada aqui. Mas tem mais GoPro, tem a Hero 4, Hero 3. E aí a câmera que eu falei pra vocês, tá? Tem duas câmeras. Tem a T5i, que é realmente uma câmera sensacional, excepcional. Eu uso ela e gosto muito, tá? A vantagem é que você tem aí uma lente padrão, que já é bacana, muito boa. Porém, você pode trocar pra uma lente melhor ainda, tá? E tem, lógico, a 70D, que aí é outro nível também. É realmente muito boa. Mas, lógico, a T5i você já consegue fazer bastante coisa. Você já tem um nível de câmera aí excelente. E aí, outros brinquedos aí que são bem caros mesmo aqui no site, como o MacBook Air, o MacBook Pro, iPad Air. O iPad Air não é tanto assim, 40 mil pontos. E tem o iPad Mini, 30 mil pontos. Além, é claro, do apps aqui do site, do top e dos tops, que é o iMac, de 27 polegadas, custando quase 200 mil pontos, ok? Então, este é o site, um site que realmente funciona. Eu já uso ele há algum tempo e tem como conseguir anunciar antes. Funciona muito bem, eles pagam certinho. Vem o pagamento pra você no PayPal. É uma plataforma que eu recomendo bastante, caso você não conheça. Vou deixar o link do site na descrição pra você poder se cadastrar. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto